Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega funk do Recife É o MC Matheus, a nova geração E o hit da cidade, tá ligado? Vai segurando DJ Saibu, a mídia é de Solorício A mídia é de Solorício Eu vou convocar as meninas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho É o beat, o gravinho, o bandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Dando em bala na batida, mais uma do cachorro, irmão DJ Silo, o melhor do frega O melhor do frega Eu vou convocar as meninas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho É o beat, o gravinho, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho É o Javi Sumat